Ele bate e afasta o Bruno pra ganhar na canhota, vou dar 7 mil pra ele cair Vai, Viradinha, volta, Viradinha, 274, volta, Viradinha E em seguida, aperta a cena de Odaiac Grande Odaiac, em seguida, 70, prepara, vai subir, não, pra vir, Rose Bezerra Rose Bezerra, aperta a cena, que a cara hoje voltando para o segundo, boy Vai, Viradinha, volta, Viradinha E em seguida, aperta a cena, vai fazer, não, tá, 70, do dia Vai, Viradinha, volta, Viradinha O colchão do Viradinha, liderando o campeonato do PPV Brasil Na canhota, tempo de acesso E em seguida, Daniel, entendeu, Odaiac, em seguida, 70 Vai, Viradinha, volta, Viradinha, volta, Viradinha, do lado da Gabriel Vai, Rodinha, descer na cama do boi, vai mostrando em mavela A 274, descendo, vem, entendeu, Odaiac, com a 70 Vai, Rodinha, vai, Rodinha, para a faixa, entrega na direita A boi, dá-se aquele brancaíno Tá bom? Carvalho, vai, Rodinha A 274, Rodinha Esse aqui, na verdade, tá, 70 anos, a Lourdes Bezerra Lales Pessoa, Fácil e Lucas Luiz Vem, Cedinha, para a palma da barcaria Veradinha Atenção, doutor Jorge Atenção, doutor Jorge Atenção, doutor Jorge Apareceu lá no burrado, doutor Jorge Vai, Viradinha, volta, Viradinha, da palma da barcaria Vem, Cedinha, da cidade, a 70 – Daria, a dar a que se seguir, na 70 – Daria, a dar que se seguir, na 70 – Vai, Viradinha, da cidade, da cidade, da cidade – Daria, a dar que se seguir, na 70 Então, Daniel – Do Placuardinho, do Placuardinho, do Bracuardinho E aí o 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